Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente está aqui agora gravando mais um vídeo aqui no quintal de casa pegar aqui umas acerolas para a gente fazer um suco uma maravilha da natureza, olha só olha como está esse pé de acerola isso é uma verdadeira riqueza, viu? mas vamos lá com o Pai Francisco isso aí, garoto do lado de lá tem mais olha isso aqui, gente, uma riqueza pé de laranja pé de feijão até pássaros ali, olha o roxinol ali olha se dá para ver voou isso é uma maravilha, viu? as rosas aqui nesse quintal de inverno olha que beleza uma verdadeira maravilha isso tudo no quintal de casa, gente olha que cena rara isso aqui, olha só coisa muito linda, né? olha só a simplicidade, né? nas coisas tão comuns, né? e assim, de uma riqueza espetacular a natureza é sensacional olha que coisa linda e aqui muitos pássaros cantando aqui no quintal a gente vai passando aqui a gente está aqui com um amigo aqui Francisco olha esse pé de acerola que maravilha pé de coco aqui no quintal também isso aqui sem agrotóxico está sem veneno, sem nada natural uma coisa natural que maravilha uma benção, uma maravilha isso é muito bom, viu? isso é muito bom uma verdadeira maravilha e a gente está aqui com a dona da casa a dona da casa a dona socorro está querendo fugir das câmeras olha só é, que bom estamos aí isso aqui, dona vai para o YouTube para a internet para o mundo todo ver é, viu? vai para o YouTube olha que maravilha nada que isso uma verdadeira riqueza isso aqui, viu? sim, eu tenho tudo isso é uma verdadeira riqueza essa é a minha casa sim, sim aí, se a gente falar dela é mais difícil sei como é que é e me diga uma coisa aqui é você mesmo planta sozinha limpa você capina isso aqui sozinha? capina sozinha ah, mas olha só qual a idade da senhora? na idade fevereira eu fiz 67 anos 67, olha só coloca ainda essa garotada no bolso aí, né? eu mesmo me coloca sabe por que? eu fui na roça essa semana no roçado do Francisco fui inventar de capinar eles na manhã toda tiraram lá várias carreiras de legumes e eu tirei uma só é mas é eu acho bom capinar eu me deixo mais crescer e a senhora nunca saiu dessa vida do interior, né? da cidade pequena, né? não, não nunca quis se aventurar para São Paulo Rio de Janeiro é é é é porque aqui virou meio que uma tradição, né? a gente completa a maioridade nos 18 anos tira os documentos e se manda para o meio do mundo é eu vou lhe dizer uma coisa eu moro na cidade grande no Rio de Janeiro e a diferença de lá para cá agora está pouca está em questão de dinheiro aqui a gente percebe que tem pessoas vivendo financeiramente melhor do que a gente lá sim é e com essa liberdade aqui, né? que tem, né? é essa facilidade para as coisas e acho que hoje está uma verdadeira ilusão você largar o seu interior o seu torrão e se tacar no meio desse mundo aí é agora está dentro é porque está tudo igual e o preço que a gente paga é maior com relação a você ficar longe de pai, mãe avô irmãos a saudade lá bate é muito grande então eu decidi criar um canal no Youtube para relatar essa essa rotina nossa aqui do campo da vida da simplicidade para que as pessoas também que estejam distantes possam rever os amigos os familiares e rever as nossas tradições nossas raízes porque por mais distante que a gente more mas a gente nunca deixa as nossas raízes às vezes também eu vou lhe dizer uma coisa vai para lá e a condição e aí tem vergonha de vir para cá sem dinheiro ou apenas com a passagem é aquele tipo de pessoa que quer vir para se amostrar para chegar aqui alugar carro ou comprar isso comprar aquilo mas isso é ilusão eu acho assim que a pessoa tem que ser o que é isso eu não tenho nada eu não tenho nada só tenho a casinha alugada e as coisinhas de casa são o normal necessário sim ora já estou bem e mesmo nem que eu tinha esse dinheiro não queria a minha casa cheia de bagulho não é aí outra coisa não é dona Socorro ninguém leva nada dessa vida não é a coisa que a gente leva é as coisas boas que a gente faz as boas ações que a gente faz meu Deus graças a Deus eu regalava um dia que está tão difícil o Reinaldo a gente pensa que vai na rua 100 reais não vale mais nada vale não isso é verdade e eu na televisão ainda é do tempo antigo dá para o meu assistível olha eu troco trocar o baixadinho eu quero é o dinheiro eu quero é comer e pagar minhas contas em dia tá certo não tem nada ninguém é o que eu quero Reinaldo ou dá para comprar outro milhão é o copo e não der um deixa aí vai usando essa daí tá certo e a vida aqui sossegada eu gostei muito desse seu jardim de inverno viu nossa coisa muito linda muito linda e estava filmando aqui veio uma uma borboleta e ficou muito legal no vídeo muito bom atrapalhou não e aqui você prendeu essas galinhas aqui de capoeira né ah muito bem muito bem olha aí olha um galo aqui é um galo e rapaz e rapaz e é isso aí galera a vida do campo é essa daqui a vida simples tá mas uma vida sossegada uma vida feliz sem aquela correria da cidade grande né tem os afazeres óbvio que ninguém é desocupado mas aqui essa vida sossegada os pássaros aqui no quintal e uma verdadeira maravilha uma plantação muito bonita aqui e como vocês puderam ouvir dela mesmo da dona socorro que é a dona daqui da casa é ela mesmo plantou e ela mesmo limpou o mato desse desse legume desse quintal e vejam como tá florido aqui o pé de laranja dela olha só que maravilha e um cheiro sensacional muito cheiroso muito cheiroso é isso aí galera deixo aquele abraço para todos que acompanham os nossos vídeos no canal Raízes do Rei e essas são as nossas raízes as nossas origens você que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixa aí o seu joinha faça aí um comentário abaixo aí é comentário construtivo né uma crítica construtiva também para que a gente venha cada vez mais melhorar aí o conteúdo dos vídeos e apresentar cada vez mais é vídeos interessantes aí para que todos possam ver e para você que está muito distante de casa das suas raízes das suas origens relembrem um pouco da nossa vida aqui do campo a nossa vida simples né mas com muita felicidade deixa aí um abraço para todos e compartilha o vídeo com amigos e familiares e é isso aí para vocês com aquele grande abraço isso aí isso aí muito bem esse rapaz aí mostrei mostrei aqui ó laranja sem veneno sem agrotóxico olha só olha o tamanho disso aqui olha isso gente no quintal de casa e aqui ó isso aqui é para nós tomar um suquinho daqui a pouco né aí refrescar a mente isso nosso almoço muito bom tá certo isso aí meu amigo Francisco Vigia a gente tem aí uma parceria uma amizade aí como dois irmãos que Deus possa nos ajudar e nos abençoar mais e mais e aquele grande abraço deixo aí mais uma vez um grande abraço para todos até mais galera tchau tchau